E no Rio de Janeiro, o MPF celebrou um termo de ajustamento de conduta que encerrou por meio de acordo um conflito fundiário envolvendo remanescentes de quilombo da ilha de Marambaia e a Marinha. A questão se arrastava há mais de 40 anos. Aos 72 anos, Dionato de Lima é um dos moradores mais velhos do quilombo da ilha da Marambaia, no litoral sul fluminense. Ele é bisneto de escravo e ainda na infância ganhou o simpático apelido de Naná. Se me tirar da ilha da Marambaia, é como se tirar um peixe da água, tirar ele e jogar na terra. No meu caso, me tirar de um lugar que eu nasci e me jogar em um lugar que eu não conheço. O quilombo da ilha da Marambaia está situado numa região onde a Marinha do Brasil possui base para treinamentos. O conflito fundiário se arrastava há pelo menos 40 anos. Na última década, as negociações avançaram por intermédio do Ministério Público Federal, que buscava um acordo que contemplasse os interesses de todos os envolvidos. Depois de muita luta, os moradores da ilha de Marambaia já podem voltar a sonhar com a titulação da terra e que foi assinado um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, para que esse direito seja assegurado. Foi decisiva a vontade das partes envolvidas de chegarem a um acordo, uma busca de boa fé, de um consenso que buscasse preservar vários interesses e direitos muito importantes que estão presentes aí na ilha da Marambaia. Deu o direito da comunidade, o interesse na segurança nacional, aquele é um espaço importante, treinamento da Marinha, e também a preservação ambiental, porque aquele ali é um ecossistema belíssimo, é um paraíso e, de fato, a gente não poderia adotar alguma solução que ameaçasse o meio ambiente. Na cerimônia de assinatura do documento, que aconteceu no primeiro Distrito Naval, no centro do Rio de Janeiro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, anunciou que até o segundo semestre de 2015, os moradores do quilombo da ilha já vão ter a situação da terra regularizada. Há um compromisso expresso no TAC, para o INCRA, de que este procedimento seja feito em um prazo inferior a 270 dias. Por isso, a minha homenagem, a nossa alegria a este termo de ajustamento de conduto, que passa a ser um marco para o nosso país de como é possível construir e preservar interesses a partir de uma postura correta, leal, vocacionada para o acordo, que é isso que nós comemoramos hoje com a assinatura deste TAC. Ganha o Brasil, ganha o nosso povo, ganha a nossa história, portanto, nós temos todas as razões para comemorar. De momento, nós já vamos ter a possibilidade de ter uma melhora com as construções de novas casas, ampliação, reforma, então é um avanço muito grande para se chegar ao objetivo maior, que é a titulação da comunidade.